Tem um cafezinho aí? Oi meus amores, vamos fazer um bolo comigo? Mas antes eu vou lembrar vocês que o meu intuito não é ensinar a fazer um bolo. Porque pensa numa pessoa que sofreu pra aprender a fazer bolo, sofreu assim, porque eu fazia, dava ruim, fazia um pão e ficava duro, verdade, então eu fui fazendo, eu fui inventando o meu jeito, colocando uma coisa que às vezes tinha na receita que a pessoa dava, pra mim não dava certo, eu fui colocando o outro, então o intuito meu é mostrar o que eu faço e se eu conseguir, você também consegue. Bora lá, ó, eu tenho aqui amido de milho, duas xícaras, uma xícara de açúcar, e eu coloquei uma xícara menor porque eu gosto um pouquinho, que não fica muito doce, porque daí também, devido ao Rael, ele pode comer sem nada, com margarina, com giléia, enfim, quem pode comer e consumir um pouquinho mais de açúcar, bora lá. E tenho aqui quatro ovos, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as claras, pra bater aqui na batedeira, e vou reservar a gema. E é só isso aqui que nós vamos precisar pra fazer o bolo, o amido de milho, os quatro ovos e o açúcar. E um detalhe, né, Clara? A minha açadeira já está untada. Vamos comigo? Oba! Olha, a Clara aqui, ó, linda, maravilhosa. É simples assim, desse jeitinho. Agora aqui, ó, eu vou colocando a gema uma a uma. E aí E aí E aí E aí Olha como que ficou ó A clara E a gama Agora eu vou colocar o açúcar aos poucos E vou bater bem batidinho Bem misturadinho pra ficar tudo lisinho E por último a gente vai colocar o que? O amido de milho Só que daí nós não vamos mais usar a batedeira Vai ser só mexendo devagarinho E é só isso Pronto Agora a gente vai só misturando ele com a espátula Ou até mesmo esse daqui ó O que você achar melhor aí Aí eu vou colocando o amido de milho aos poucos Misturando Dá um bolo enorme Parece que é tão pouquinho Mas o bolo fica bem grande Aí ó Agora só misturando até Incorporar todo esse amido de milho aqui nessa massa Nesse creme Depois levar pra assar no forno 180 graus E não uns 40 minutos Mais ou menos Mas você vai colocando o palitinho lá Que depende do forno também né Ó Olha que coisa mais bonita que fica É um bolo super rápido e fácil E bem gostoso Olha que massa maravilhosa Mexe bem tá Mistura bastante Olha isso Não tem como dar ela não Olha que coisa linda Eu tenho certeza que olha O pessoal aí da sua casa vai amar Olha que coisa fofa Agora eu vou deixar Vou levar pra assar Vou colocar um pouquinho aqui Vou colocar aqui nesse corpo E daqui 40, 40, 40 minutos Mais ou menos Às vezes 35 minutos Perfeitinho Ele vai tá aqui lindo e maravilhoso Pra vocês aqui Coisa mais linda que fica esse bolo Olha Hoje eu Na hora do almoço Eu fiz Um purê de Mandioca Ficou uma delícia Aí Sobrou um pouquinho de mandioca E ela dava bem molinha Falei Nossa O que eu vou fazer com esse purê Com essa batata Com essa mandioca Eu já sei Coloquei uns temperos lá dentro Peguei duas fatias de mortadela Cortei bem fininha Bem quadradinha Primeira fininha Depois quadradinha Coloquei cheiro verde Coloquei alguns temperos ali Coloquei um ovo Uma colher de farinha de trigo Porque tinha É Um pouquinho só de Da mandioca né Coloquei um ovo lá Uma colherinha pequenina De fermento em pó Misturei Misturei Belezinha Pensa vocês Que eu fiz um bolinho Maravilhoso E eu congelei Isso era o nosso almoço Agora eu vou dar uma espiadinha Lá e vou mostrar pra vocês Como que ficou Ele congeladinho Agora eu guardo Em porções De Pequenas porções Quando eu quero Quando eu quero Eu vou lá e feito Essas belezinhas de mandioca Por isso meus amores Bora tirar proveito De ser dona de casa Curtir Comendo Compartilha Um beijo no coração Um passe de mágica Tcharam Olha como que ficou Olha como que ficou Nosso bolo Não disse pra vocês Que ele estava grande Saiu bonitinho 40 minutos Eita Lasqueira Olha que coisa Mais bonita Gente Pensa num bolo Que eu amo Olha eu tenho certeza Que depois que você fizer A primeira vez Vai glamar Olha aqui Lembra que eu falei Do Os bolinhos De Mandioca Olha Aí eu peguei Passei óleo Na assadeira E fui Colocando Com uns punhadinhos Assim Olha Ele congelou Agora o que eu vou fazer Eu guardo aqui Olha Vou dividindo Porções E volto Para congelar E quando eu quiser Eu vou lá e pego o fritinho Melhor eu vou lá e pego o frito Um aparentinho maravilhoso Então Eu agradeço de você ter assistido esse vídeo Até que Fiquei muito feliz Com o meu bolo Que deu super bem Super certo E agora eu vou lá e pego o frito E agora eu vou lá e chamar o marido Para comer um pedacinho de banho E um café comigo E um aparentinho de banho Yes Perdço E um aparentinho de banho Um aparentinho para o meu bem